Samuel, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Cara, é um momento triste pra gente falar, né? Um amigo assim que vocês descobriram nessas andanças. Como é que era esse jovem brasileiro que conquistou o mundo? É, infelizmente, né? O momento agora não é feliz, né? Mas a gente não vai deixar de sorrir porque esse era o legado dele, né? Do Jesse, né? É um amigo nosso, conhecido de estrada. Fizemos essa amizade aqui através de um outro grande amigo nosso também, que viaja por vários países. E nesse período que ele ficou aqui em Goiânia, nós nos conhecemos, fizemos uma ação conjunta. Criamos esse relacionamento, acompanhamos ele pelas redes sociais. Torcíamos aí pelas conquistas que ele vinha repegando, né? O sonho dele era o Alasca, chegar no Alasca de Fusca? De Fusca. Ele já tinha ido até o Chuaia, de Fusca, e agora estava subindo pelas Américas, já tinha atravessado o México, estava nos Estados Unidos. E pelo que a gente acompanhou, faltava aí de dois a três dias pra ele concluir o percurso completo. Agora vamos falar dessa amizade que a gente sempre fala, que o cão é o nosso melhor amigo cachorro. Eu não tenho dúvida, porque todas as fotos, assim que tiver a imagem, pode colocar, Dona Maristela. Todas as fotos que a gente vê em todos os Instagrams do Brasil, mostram exatamente a amizade, o amor desse rapaz com esse cachorro. O nome de cachorro é diferente. Qual que é? Qual que era, né, gente? Infelizmente. Churastei. Como é que é? Churastei. E por que esse nome? Por causa da música, né? Churastei e Churagol. Meu Deus do céu. E por que ele decidiu levar o animalzinho junto com ele? Não conseguia deixar pra trás? O Jesse, ele trabalhava em loja de shopping, resolveu largar tudo e realizar um sonho dele, que seria atravessar as Américas de carro. E teve o Churastei como a família dele, né, como companheiro do dia a dia, que dividia, inclusive, a comida, o alimento nesses dias, tanto de sol, de chuva, quanto de frio. Era o amigo dele, o irmão dele, o companheiro dele do dia a dia. Eu vejo que você fala com muita alegria, é como se fosse já assim, uma pessoa que cumpriu a sua missão aqui, que deixou um legado. Eu acho que isso vale até um filme, porque é uma história belíssima. Eu vi pessoas já marcando um monte de empresas aí pra fazer um filme sobre a história dos dois. Mas quando vocês receberam essa informação, o que que aconteceu? Como é que você recebeu em específico? É, eu recebi pelo WhatsApp, difícil de acreditar, né, a pessoa me mandou, uma amiga nossa, e falou, olha, eu comecei a seguir eles por causa de você e você que me apresentou a história deles e a notícia é muito triste. E no momento eu até achei que era fake, né? E aí compartilhei com outro amigo nosso em comum, que fez também a mesma viagem que ele pro Chuaia. E realmente nós confirmamos a triste notícia da morte do Jess num acidente de trânsito, num acidente na rodovia, nos Estados Unidos, no estado de Oregon, né? Ele perdeu a direção do veículo, capotou e acabou colidindo frontalmente com outro carro que vinha no sentido contrário. Quando a gente fala em amizade, Samuel, a gente sabe que eu tenho amigos, né, de gente mesmo. Tenho meus animais em casa, que a minha velhinha de 19 anos é minha companheira, que eu ainda não estou preparada pra perdê-la. Quando a gente fala de relação, de fraternidade, o que que vocês percebiam? Porque o animal, ele idolatra o dono, ele observa o dono, ele ama o dono. O que que você percebia do animal pra com ele? Olha, Silvia, pra te falar muita verdade, eu acho que a gente tem que evoluir muito pra poder entender o amor incondicional que eles têm pela gente. Sabe, a gente tem que evoluir muito pra poder entender isso. Eu vi ali a amizade do Jess e do Churastei, não era amizade de humano e um cachorro, né? Eram parceiros, irmãos, companheiros de viagem, de vida. E igual a gente falou, compartilhavam tudo, né? Dormiam junto, comiam junto. Aliás, eles dormiam aonde? Porque quando a gente vê um Fusca, gente, a gente mal cabe dentro de um Fusca direito. E como é que ele fazia essa viagem? O animal era preso a quê? Pra poder fazer a viagem numa rodovia internacional? Como é que ele fazia isso? No banco de trás do Fusca, ele fez como se fosse um compartimento que seria a cama do Churastei. E no teto do Fusca, você pode ver que tem lá, nessa imagem a gente consegue ver, aquilo ali é uma barraca de teto automotiva. Então, eles resolveram fazer as viagens, conhecer os países da América inteira, conheceram 16 países, e dormiam na barraca. Com sol, chuva, frio. Toda parada dele, de todos os dias, tinha que montar essa barraca? É, todo dia. A barraca monta e desmonta em cima do teto do carro. Meu Deus, que loucura. Que história linda, Samuel. Que história linda. E assim, a gente tá passando um dilema. Já fizemos uma vaquinha, a família fez, conseguimos arrecadar o dinheiro que precisava pra trazer o corpo deles, dos Estados Unidos pro Brasil, mas infelizmente ainda tem gente... A campanha já se encerrou na internet, mas infelizmente ainda tem gente usando isso pra poder aplicar golpes e querer arrecadar dinheiro com essa história triste ainda. Infelizmente. Olha, era inacreditável, mas acontece, viu, Samuel? Boa sorte pra você, pra família. A mãezinha, ele tem pai, tem mãe, devem estar arrasados. Tem, tem. Tá todo mundo inconsolável. É uma coisa assim, não tinha ninguém lá pra poder acompanhar. Teve um brasileiro que conseguiu ir lá pra poder verificar e entrar em contato com a família, né? Porque o pessoal ficou sabendo quem ele era através das redes sociais. E o corpinho do cachorro, o corpinho dele vem também? Todos dois juntos? Vão. Vão vir pro Brasil e... fazer, né? Eu acho que ele deixou um legado e teve a coragem de fazer o que muitos de nós pensamos e não temos a coragem de fazer. Que é levar uma vida simples, viver da estrada, viver na estrada e mostrar que é possível viver assim e ser feliz. E mostrar que é possível um amor incondicional acima de tudo. Certeza. Muito obrigada, Samuel, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tenho certeza que tocou muita gente e pode revelar um pouquinho quem era este rapaz e esse animalzinho lindo. Deus abençoe você e a família de você. Amém. Muito obrigado, Silvia.